Mãezinha Fiquei tão desamparado Quando meu pai faleceu Amei tanto na vida Saudade do teu amor Ainda não foste esquecida Parma falta o teu calor Perdi muito nesta vida A ti perdi também Tive uma vida sofrida Sem ter-te o amor querida mãe Ainda te quero abraçar Muitas vezes mãe querida Ando há muito a rezar Para-te ter na minha vida Não vou deixar-te partir Sem mais uma vez te ver Beijar-te a ver-te sorrir Em meus braços te envolver Em meus braços te envolver Eu vou deixar-te a ver-te sorrir Eu vou deixar-te a ver-te sorrir Não vou deixar-te sorrir Eu vou deixar-te sorrir Eu vou deixar-te sorrir A CIDADE NO BRASIL